Ae mulher, ae pira, quer putaria é do DJ Gordowski valeu Esse é o time agrombazio, tá tocando para trás Pega, 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 pega Pega, 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 pega É o bonde dos talibã Vai te botar com pressão É o bonde dos talibã Vai te botar com pressão Vai novinha safadinha jogando a xereca em cima Vai novinha safadinha jogando a xereca no meu pistolol Vai, 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 vai Esse é o DJ Magrão da Z.O. que tá tocando, caralho Vai, 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 vai Pega, vai, vai, vai Vai, 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 vai Cacacacacacu, peça Que vai, que tá cacacu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o bonde do Salibã Vai te cortar com pressão Vai novinha, safadinha Jogando a xereca nesse mar Vai novinha, safadinha Jogando a xereca no meu pistolão Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai Esse é o DJ Magrão da Z.O. que tá tocando, caralho Obrigado.